E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma experiência com vocês, quero fazer um teste. Vamos plantar algumas plantas medicinais, vamos plantar juntos. Vamos fazer as plantas em estaca e algumas em sementes. Vamos plantar aí cinco variedades, talvez oroponobis, o cambará e também melissa por estaca, sementes de arueira salsa e de arueira vermelha. E vamos ver a germinação como é que vai ser, tá certo? Vamos juntos, agora vamos lá para o vídeo, tá certo pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e de deixar aí o comentário. Se você já tem experiência, passa aí para nós que vai nos ajudar bastante. Vamos ver como é que vai sair as nossas mudinhas, tá certo? Vamos lá então? Isso aqui é meu pezinho de cambará, olha para vocês ver, olha o tamanho dele. Eu vou cortar as estacas dele e vou colocar no substrato. Vamos irrigar uma vez por dia e vamos ver como é que vai sair. Olha aqui ó, ele tá com algumas florzinhas aí e o que eu uso dele são as flores, aí para os problemas pulmonares e é uma planta muito eficiente. Este não é o cambará de jardim, este aqui é o lantana câmara. Ele é cheio de espinhos, olha para vocês ver. E nós vamos usar ele, tá certo? Vamos usar também o oroponobis. Agora eu quero mostrar para vocês de onde eu vou tirar o oroponobis. Este aqui é um dos meus peces de oroponobis. Eu tenho as duas espécies e eu vou tirar dessa espécie aqui ó, olha aí. Esse aqui ó, as folhas dele. Eu utilizo ele mais para fazer mudas. Eu vou tirar estacas dele e nós vamos plantar e vamos dar 30 dias e vamos ver como é que vai sair, tá certo? Eu quero que vocês me acompanhem nessa experiência. Então eu vou tirar mudas do cambará e também vou tirar mudas deste oroponobis aqui. Vou tirar estacas para a gente fazer mudinhas dele, tá certo? Aqui é o meu pezinho de melissa. Ele foi podado faz poucos dias, mas ó, tem umas estaquinhas, está meia mais jovens ainda. Eu vou pegar umas estacas mais jovens e pegar umas mais maduras. Vamos fazer cinco estacas dela e para nós vermos quantas vai pegar, se vai haver pegamento ou não, tá certo? A melissa é uma planta maravilhosa, é uma planta ansiolítica, é uma planta analgésica e eu uso bastante aí para tratar gripes e resfriados, porque ela é mucolítica e é muito eficiente. Então vamos replicar mudas dela, tá certo pessoal? Vamos ver como é que vai sair. Olha aqui as estacas, como é que ficou. Essa aqui é a estaca de cambará, essa daqui são estacas de oroponobis e essa daqui são estacas da melissa, a lipe alba. Dez estacas de cada uma. Eu fiz assim ó, eu peguei esses copinhos descartáveis de tomar água e enchi eles com substrato. Primeiro eu furei o fundo do copinho e coloquei substrato, substrato que eu comprei na agropecuária. Aqui ó, eu fiz dois copinhos com semente de aroeira vermelha. Cada copinho desse aqui tem 20 sementes de aroeira vermelha. E aqui vai ter 20 sementes de aroeira salsa, cada copinho desse. Eu vou enrigar uma vez por dia e não vou encharcar, vou apenas enrigar, umedecer e vou pôr uma camadinha bem fina de substrato por cima. E as estacas eu vou plantar, mas eu não vou fazer estufa, eu vou plantar e vou deixar no ar livre para nós ver como vai ser o pegamento delas. São 20 sementes de aroeira vermelha e pimenta rosa, 20 sementes de aroeira salsa, cada copinho. E vão ser 10 estacas de oroponobis, 10 estacas de melissa e 10 estacas de cambará. Tá certo? Eu vou plantar aqui e já volto com vocês. Pessoal, como é que ficou agora depois de plantado? Eu cobri as sementes das aroeiras, olha como é que tá o oroponobis, o cambará e aqui a melissa. Se vocês for fazer o cambará desse jeito aqui, olha, deixa com a folhinha porque eu me confundi tudinho na hora de não saber se tava de ponta cabeça ou não. Me atrapa aí tudinho aqui, tá? Então é bom deixar uma folhinha para ser um indicador, o espinho dele confunde a gente. Agora, a aroeira salsa, eu sempre costumo fazer muda dela, mas a gente pega, como nós temos semente em abundância, a gente semeia no canteiro bastante e depois pega as mudinhas, que ela é muito fácil de plantar, é replantar depois. Ela pega com facilidade, então a gente semeia depois plantar mudinha no saquinho, no balainho. Agora nós estamos fazendo apenas um teste e vamos ver como é que vai sair, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje é dia 22 de fevereiro, um dia de domingo. Daí dia 22 de março, a gente volta aqui para conferir, tá certo? Eu vou mostrar para vocês. Então é assim que nós fizemos. Usamos substrato que eu comprei na agropecuária, copinho descartável furado. Usamos 10 estacas de cambará, 10 estacas de melissa e 10 estacas de oroponobis. 40 sementes de pimenta rosa e 40 sementes de aroeira salsa. É 20 sementes cada copinho desses, tá certo? E vamos fazer essa experiência e vamos ver como é que vai ser o nascimento, a germinação e o pegamento das estacas. Eu não vou fazer estufa, não vou cobrir, vou deixar no ar livre, apenas vou irrigar e vou deixar longe do sol, não vou deixar que o sol pegue em cima delas, tá certo? E vamos ver com 30 dias como é que vai estar isso daqui. Se tiver o resultado antes, eu mostro para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, se inscreva no canal, no link, vou deixar um link na descrição desse vídeo com um e-book gratuito. Vocês vão lá e baixem o e-book que vai ser gratuito, vai ser um presente meu para você e vai ajudar bastante. Se vocês precisarem de um produto natural, também vai ter um link na descrição do vídeo, produtos 100% naturais. Vai lá, confere, para o problema que você precisar, eu tenho certeza que vai ter um produto para você. Gente, fique com Deus, um abraço, até a próxima.